Bom, Roblox, será realmente que ele foi hackeado? O que aconteceu com o Roblox? Será que o Roblox caiu os servidores? O que está acontecendo com o Roblox? Será que o Roblox morreu? Bom, essas são as perguntas que eu estou recebendo a partir de agora, tentando descobrir o que aconteceu realmente ontem com o Roblox. Acreditem, rapaziada. É um bagulho muito sério, mas muito sério. Então, rapaziada, caso vocês queiram saber o que está acontecendo com o Roblox, deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo e eu vou estar explicando para vocês qual o motivo foi que o Roblox caiu. Então, eu vou estar respondendo todas as suas dúvidas, tudo isso. Então, é isso. Sem enrolação, bora para o vídeo. Bom, vamos lá então. Eu vou estar começando a explicar um pouco para vocês o que está acontecendo. Muita gente está falando aí que ontem, né? Ontem, quando eu estava... Vou dizer para vocês a história de como aconteceu isso, tá? Ontem eu estava postando um vídeo, meio que quando eu postei na hora do vídeo, quando eu postei, eu vi que saiu um item grátis. Eu falei, caraca, quero pegar o item grátis. E o que acontece? Eu ia gravar este item grátis e trazer para o canal. Só que, nessa hora, quando eu ia gravar, meio que eu desloguei da minha conta e eu não estava conseguindo mais acessar. Eu falei, peraí, eu fui hackeado, calma aí também. Aí, o que acontece? Eu fui verificar se eu fui hackeado. Perguntei para as pessoas e a rapaziada que estava comigo, eu falei com eles, com os meus amigos. Falaram que também não estava conseguindo mais acessar a conta. Ou seja, todo mundo perdeu acesso de conta. Alguns, né? Assim, digamos que quando você desloga, tá? E também a página deles não estava carregando, né? Então, o que acontece? Simplesmente o Roblox caiu ontem. Estamos agora a mais de 12 ou 14 ou 15 horas sem o Roblox. Exatamente isso, cara. É isso mesmo. E para vocês verem, o estado é tão grave, mas tão grave, vai estar aparecendo umas imagens aí mostrando para vocês o status do Roblox. Quando fica vermelho, quer dizer que é algo grave, grave, grave mesmo. Se fosse amarelo, o Roblox teria resolvido entre uma hora ou meia hora. Enfim, Roblox, cara. O que acontece? As pessoas estão acreditando dizendo que Roblox foi hackeado. Como hackeado? Não sei. Entendeu? Essa é a verdade. Não sei. Então, eu vou estar lendo um... Outros... Deixa eu explicar aqui um pouco melhor para vocês, né? Outros estão dizendo que o Roblox foi hackeado. Outros estão dizendo que o Roblox simplesmente foi... Como posso dizer para vocês? Foi um, sei lá, caído dos servidores, né? Vai que o David Bazook puxou os fios lá. Cara, aí... Entendeu? Tipo isso. Mas a verdadeira, verdadeira, verdadeira coisa que eu quero falar para vocês, a real... Vocês querem saber a real? É que a gente não sabe o que aconteceu com o Roblox. É como eu falei. Outros dizem que o Roblox foi hackeado. Outros dizem que Roblox caiu por causa dos servers lá deles. Ou DDoS. Mas o que acontece? Eu recebi uma mensagem muito legal, bacana, há 10 horas atrás, tá? 10 horas atrás aconteceu isso. Então, vamos lá. Eu vou estar deixando a imagem para vocês aí, para vocês verem. E vou deixar uma tradução, tá? O Max, o cara que escreveu isso, ele basicamente é um... Como posso dizer para vocês? Ele é um programador, né? Lá no... E ele, como posso dizer para vocês, é parceiro do Roblox, tá? Então, vamos lá. O que acontece é que é o seguinte. Olha o que ele fala. Roblox não está inativo por causa do Chipotle. Ah, esqueci de avisar também. Muita gente estava falando por causa do Chipotle, que aconteceu um evento, como eu falei para vocês. Um evento novo que chegou. Eu ia gravar para pegar o item grátis, depois que eu postei aquele vídeo do Survive Tonight. Eu ia gravar, mostrar e tudo, e não consegui. Por causa do Roblox mesmo que caiu. Vamos lá. Eu ouvi rumores sobre ele ser um novo DDoS específico, sendo direcionado para suas APIs da web, para fazer o site rastrear. Seja o que for, é um ataque real aos seus servidores. Ou seja, deve ser hacker, eu acho, tá? Deve ser os hackers invadindo o DDoS lá do Roblox e os Caramba 4. E, tipo assim, como posso dizer para vocês, mano? Cara, se foi isso mesmo que aconteceu, é bem provável que as nossas contas não devem estar muito seguras. Ou devem estar seguras na mão do Roblox, né? Mas é isso, rapaziada, entendeu? A minha opinião, como posso dar para vocês, é que eu não sei qual é a verdadeira história por lado disso, né? A gente não sabe mesmo se ele foi hackeado, se ele aconteceu isso mesmo. Mas se foi hackeado, a coisa ficou feia. Eu acho que a gente deve ter perdido aí umas coisinhas. Mas eu acho que as nossas contas devem estar bem. Então, rapaziada, é o seguinte. O Roblox pode voltar a qualquer momento, tá? Fiquem tranquilos, tá bom? Era isso mesmo, eu só queria trazer essa notícia para vocês, tá? O Roblox, ele vai voltar. E outra coisa que eu quero trazer para vocês, avisos também. Eu postei o vídeo ontem, mostrando os vazamentos dos Vive Tonight. O que acontece? Eu não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo da nova atualização do STN. Se sair hoje ou amanhã ou no domingo, tá bom? Porque o que acontece? Hoje, quer dizer, sexta-feira, às três horas da tarde eu vou estar saindo. Eu vou estar indo para o acampamento do meu clube. Então, eu vou estar saindo. Eu não vou estar podendo fazer mais nada. Eu só vou voltar só no domingo à noite. Então, eu acho que essa atualização dos Vive Tonight, eu só vou trazer só na segunda-feira, tá bom? Infelizmente, me desculpem, pessoal. Então, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem muito o seu like. Like importante, se inscreve no canal. Bora bater 5 mil inscritos. É isso. Tamo junto. Falou e fui! Boa! Boa!